Música Seja muito bem-vindo, você está aqui na Beleza Permanente, Avenida Benjamin Constante 11, 11, sala 104, a 200 metros da Avenida São Pedro, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, bairro São João, estamos eu e a Kátia. Tudo bom, Kátia? Tudo bem. Tudo tranquilo. Tu estava comentando, nós havíamos falado antes, tu quebrou a perna, o pacu, né, antes de procurar, né? E como é que foi a recuperação? Foi tranquila. Tranquila? Tranquila. Tá, a Kátia vai fazer sobrancelha fio a fio, contorno de olhos, contorno de boca com preenchimento. Preenchimento deixa a mulher com aquele ar rosado dos seus 25, 30 anos. Que idade tu tem? 46. Ah, tu está super bem. Muitas pessoas aqui do canal me pedem para mostrar o passo a passo, inclusive no WhatsApp, vocês já estão vendo o WhatsApp tocando aí, 251-99448-3583. O material é descartável, essa aqui é a lâmina do Tebori. Certo? A gente abre na frente da cliente. E para você que não conhece, esse é o Tebori. É uma arte milenar japonesa. Eu vou fazer a sobrancelha dela fio a fio. A princípio nós havíamos falado que fazia uma esfumaçada, né? Mas a fio a fio vai ficar bem mais natural no dia. Então agora você vai ver o passo a passo, você vai ver a companhia de todos os dias, manda o WhatsApp, liga aqui para o fixo, 51-3026-3504. O passo a passo, sobrancelha micro grande, contorno de olhos, contorno de boca, com preenchimento de uma promoção a R$ 149,90 com retoque. Baratíssimo, né? Ela ainda pagou aviso, teria as parceiras de vento, ganhamos um descontinho extra. Já voltamos, já com o passo a passo. Voltamos, você viu a imagem da sobrancelha micro grande, da Katia sendo feita fio a fio. O Miguel chega aqui bem pertinho, ó, você está vendo aqui, ó, o fio a fio todinho da sobrancelha dela. Tá? As duas sobrancelhas já estão prontas. Perfeito. E aí, Katia, gostou? Adorei. Gostou? E dói, e dói, e dói? Todo mundo pergunta ali se dói. Não, é suportável, bem suportável. Bem suportável? Bem suportável, não dói, tá? Imaginou que era mais. Bem mais, mas beleza. É, a dor é uma coisa muito relativa, porque o pessoal reclama muito de dor, é boca, né? E tem, eu já atendi clientes que não fez a boca e não sentiu muita dor. Pronto, enfim. Agora nós vamos fazer o contorno de olhos dela, tá? Ela vai fazer um risquinho bem fininho embaixo. E você também vai ver o passo a passo. E não se esqueça, 519-9448-3583. Esse é o nosso fone, é o WhatsApp. O nosso telefone é 51, também, 3026-3504. Avenida Benjamin Constante 11, 11, sala 104. Está numa promoção por R$ 150,00. Sobrancelha, contorno de olhos, contorno de boca a cada, com retoque. Baratíssimo, né? Muito. A Katia já aproveitou a promoção e veio fazer os três. Agora nós vamos fazer o contorno de olhos dela e você vai ver o passo a passo também. R$ 150,00. Voltamos com o técnico do procedimento dos olhos da Katia. O que tu achou, Katia? Adorei. Dói? Não. A sobrancelha, vamos lá por etapa. Você que está acompanhando o passo a passo, está acompanhando o passo a passo, a sobrancelha baixou um pouquinho de dor, né? É, suportaram. Suportaram. Os olhos, ela diz que já não doeu nada. Está aí, certo? Provação de recolhador é uma coisa relativa. Até problema é que fazer dois minutos, três? Não, foi três minutos. É, uns três, quatro minutos. Quando e muito, em cinco minutos você faz dois olhos. Tá? É um procedimento bem tranquilo. Agora, você está vendo imagens aí do contorno de olhos da Katia sendo feito. Já estamos vendo aqui, ó Miguel, chega aqui pertinho. Olha aqui o olho dela feito. Eu fiz entre os cílios. Bem rente. Olha para baixo, Katia. Olha ali a perfeição do olho. Certo? Perfeição dos olhos dela. O olho ficou perfeito. E agora, nós vamos fazer a boca com preenchimento. O preenchimento de boca, você está vendo imagens agora do antes e depois de boca com preenchimento. Olha a perfeição dessas imagens da boca. Porque é uma boca mais carduda de Vangelina Jolie. Mais ou menos isso. Então, tá. Agora, você vai ver o passo a passo da boca por apenas R$ 149,90 a cada procedimento. Então, assim, ó, sobrancelha, microblende com retoque, R$ 150,00. Contorno de olhos com retoque, R$ 150,00. A boca com preenchimento de retoque, R$ 150,00. Você vai conseguir suprir a saúde. Aqui na beleza permanente. 519-4448-3583. A boca com preenchimento de retoque, R$ 159,90 a cada procedimento. Voltamos com a finaleira da Kátia. E aí, Kátia? Adorei. Gostou? Amei. Sobrancelha, contorno de olhos e contorno de boca com preenchimento. E aí, dói, Kátia? Não. Tranquilo? Muito tranquilo, muito tranquilo. É? Recomendo. Valeu a pena, levou três meses para mim que ela caiu e pegou a perna, né? É, voltou ao pé. Pessoal, assim, ó. R$ 149,90 a cada procedimento. Sobrancelha, estou vendo imagens agora, a sobrancelha é microblende. Olha a perfeição do seu sobrancelho. Contorno de olhos, olha o antes e o depois. E contorno de boca, veja o antes e o depois. A Kátia fez todos os procedimentos aqui conosco. O tempo levou uns 40 minutos. Mais ou menos isso. Acho que levou um pouco mais, porque nós estávamos gravando também, né? É, acho que ia sair daqui umas seis horas da tarde. E no fim, acho que em uma hora, terminou tudo com gravação e tudo. Isso é Beleza Permanente, um mundo de novidades para você. Siga nos dados de redes sociais, fone ou WhatsApp 519-944-835-83 ou 51326-3504. Obrigado. Agora recomendo. É. Até o retoque. Nós já voltamos. Continuem com a nossa programação.